Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, investimentos alta da Selic, onde eu guardo meu dinheiro com o banco C6 Bank. Vamos dar uma olhadinha? Semana de investimentos do Banco Digital, hoje é a vez do C6 Bank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, que loucura, hein? A Selic subiu para R$ 6,25, mas eu sou o cliente do C6 Bank, onde eu vou guardar meu dinheirinho agora para render mais em renda fixa devido à alta Selic. Vamos dar uma olhadinha? Acompanhe comigo na tela do vídeo. Conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, vocês observam a interface do aplicativo do C6 Bank e logo abaixo eu vou clicar então, no caso, em investir. Clicando em investir, eu vou selecionar então a opção renda fixa, tá certo? Onde está vendo esse botãozinho azul, logo abaixo do CCTech Invest, renda variável, fundos e previdência eu vou clicar em renda fixa. Clicando em renda fixa, o sistema vai atualizar para mim e vai trazer todos os produtos de renda fixa que o C6 Bank tem junto ao seu aplicativo de investimentos. E aí a gente pode observar que ele tem aí, no caso, CDB com CDB C6 pós-fixado, liquidez diária, 104% CDI. Então é bem interessante o CDB porque você pode resgatar ele a qualquer momento, tá? CDB pós-fixado para 3 meses TIM, 108% do CDI, tá? Então aqui o resgate após o terceiro mês, tá? E sempre o valor mínimo que a gente está observando aqui é R$100,00 o mínimo, tá ok? CDB C6 pós-fixado para 1 ano TIM, eu acho que é nesse que nós vamos avançar aqui, para 1 ano, conforme nós fizemos também com o outro banco digital, que no caso foi o Banco Inter. Então vamos trabalhar esse CDB para 1 ano, tá? O TIM, 115% CDI e o valor mínimo seria de R$100,00. Então vamos trabalhar aqui na nossa calculadora da renda fixa, tá certo? O mesmo parâmetro, tá? R$1.000 para 12 meses, taxa DI 6,15 na data de hoje, taxa Selic 6,25, tá? CDB, C6 Bank, vamos colocar aqui conforme nós estamos vendo na tela do vídeo, 115% do CDI. Então 115% do CDI, CDB ou LCI, eu acho que eles não trabalham, vamos dar uma olhadinha aqui juntos. Só CDB, eles não tem aí no caso LCI, LCA, não tem, tá? Então só tem CDB, vamos apenas trabalhar o CDB do C6 Bank e fazer uma simulação de como que tá os demais aí investimentos, se ele estivesse com um patamar parecendo com o do Banco Inter, então, tá certo? E antes de eu fazer a simulação, deixa eu explicar pra vocês o que é Selic, que o pessoal vê muito falar, ah, Selic aumentou, Selic aumentou, mas não sabemos o que é Selic. Então veja, o que é Selic? A taxa Selic serve como parâmetro para os juros dos bancos e remuneração dos investimentos. O Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic é um sistema do Banco Central em que efetua a custódia e são registradas todas as operações como títulos públicos federais. A taxa Selic é a média ajustada das operações apuradas diariamente. Nesse sistema, a Selic influencia todas as outras taxas. A Selic é o índice que permite controlar a inflação e o nível de investimento do país, por exemplo. Quando o governo diminui ou aumenta a Selic, as taxas cobradas pelos bancos, dos empréstimos e taxas pagas como remuneração dos investimentos também sofrem alteração, tá certo? Então nós temos um vídeo no canal onde eu expliquei referente a esse assunto, né? Tomar cuidado com cheque especial, empréstimo, empréstimo consignado, cartões de crédito, pois a taxa Selic afeta todos esses produtos conforme eu estou falando aqui para vocês. Vamos ao simulador então de investimentos do C6 Bank, veja. Colocamos então como parâmetro R$1.000, 12 meses, R$6.500 a taxa DI, taxa Selic R$6.25, CDB ou LC pós, como ele tem apenas o CDB, vamos manter aqui o CDB de R$115, e o CDB é pré-fixado, vou manter R$10.2, e LC ou LC A de R$104, e vamos trabalhar então de acordo com a simulação. Então eu teria aqui no caso, trazendo com parâmetro o CDB do banco C6 Bank, nós teríamos o seguinte rendimento para 12 meses, tá certo? A poupança, se o C6 Bank tivesse, seria a rentabilidade de R$4,375, tá? O CDB IPCA, conforme eu usei aquela tabelinha, teria aí rentabilidade de R$130,99 bruto, R$26 de imposto de renda, R$104,80 líquido, tá? CDB pré-fixado teria também R$102 bruto, R$20,40 de imposto, 20%, rendimento líquido R$81,60. CDB post-fixado, R$70,72, R$14,14 imposto de renda, 20%, rendimento líquido R$56,58, tá? Tesouro Selic, R$62,50, R$12,50 de imposto, 20%, taxa é Bovespa, vamos manter como zero, rendimento líquido R$50, tá? E LCI também ganharia aqui R$130,99, não tem impostos, né? Então, eu pegaria líquido R$130,99. LCI ou LCA, não tem, mas você teria R$63,96 líquido, tá? Então, o CDB do C6 Bank, ele me daria uma rentabilidade, conforme eu vou mostrar todas as tabelinhas, se eles tivessem todos esses investimentos, nós teríamos o seguinte ranking, veja. A poupança me daria, então, R$43,75 líquido. CDB IPCA me daria R$104,80 líquido. CDB pré-fixado R$81,60, CDB pós-fixado R$53,58, isso é líquido, tá? E o Tesouro de Letra, R$50,00. LCI me daria R$130,99 e LCI e LCA R$63,96. Então, no banco C6 Bank, eu teria que fazer o CDB. Então, o CDB, ele me daria, então, no caso, R$102,00 menos os R$20,40 de imposto, eu pegaria R$81,60, tá? Então, seria dessa forma. Já o IPCA, eu pegaria R$104,80 líquido. Leandro, vale a pena investir em CDBs do C6 Bank? O C6 Bank, como vocês sabem, é um banco que tem aí uma trajetória muito forte, é um banco que cresce muito rápido a sua base de clientes, e é um banco muito formado, é um banco muito trabalhado na era digital, e os clientes que vêm sendo clientes do C6 Bank, vêm adorando o conceito de ser um cliente do C6. Uma porquê? Eles têm um portfólio de produtos que vem agradando o seu público digital, como cartões de crédito standard, sem anuidade, com cashback, com pontos no programa Atomos, que nunca expiram, 0,3 no débito, 0,5 no crédito. Já o cartão Black do C6 Bank, você pode ganhar 2,5 de pontos que nunca expiram junto ao programa Atomos, com 4 acessos junto à sala VIP do programa Lounge Key, e te dar acessos a benefícios da Mastercard Black. E o cartão pode cair livre da anuidade com gastos mensais, através de cashback, ou ainda através de investimentos. Então, perante a isso, mais todo o portfólio de produtos de investimentos que o C6 Bank tem, o C6 Bank vem agradando a galera, né? Ele também tem um CDB que chama CDB mais investimento, CDB mais cartão de crédito. Você investe 102% do CDI, e aí o seu dinheiro fica atrelado ao investimento. E assim que você aplicar, o seu cartão de crédito aumenta o limite. Tá aí pra vocês a Alta Selic 625, que acontece com seus investimentos do C6 Bank. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Ainda. Vamos para os abraços, então? Geraldo Gomes, um grande abraço! Sidney, um grande abraço! Rosana Oliveira, um grande abraço! Celso Neto, um grande abraço! Ricardo Paiva, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho